A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marcando ponto A CIDADE NO BRASIL Contrato de oportunista marcado A CIDADE NO BRASIL Contrato de oportunista marcado Marcando ponto de encontro Marcando local Marcando ponto Pode esquecer Operador hostil Contrato de oportunista marcado Marcando local A CIDADE NO BRASIL O CIRCULO TÁ SE FECHANDO MADE INIMIGO ACIMA SOCORROR VOCÊ RESOLVE ESSA É muito de boa aqui, né? Vamos ver se eu boto alguém aqui. Marcando um contrato, achei uma submetralhadora. Fica ligado, eles ainda podem estar por aqui. Fica ligado. Fácil armamento aliada chegando. Objetivo atualizado. Vá até a próxima localização. D-X-R, inimigo detectado. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Inimigo chegando na A.O. Marcando um fuzil de precisão. Agora ela vai pegar essa arma logo. Tem uns caras aqui, hein? Marcando o local. Contrato concluído. Um cara aqui. Marcando o local. Eu vou subir aí, Zé. Com os miniguinhos. Bora. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Marcando blindagem. Marcando pontos de encontro. Atirador avistado. Caixa de armamento aliada a caminho. Venga chegando. Pegou a bolsa. Entendido. Vou. Vamos lá. Vamos lá. Tavinho dali. Eu tenho 11 mil. Deixa eu pegar um. Vou pegar um outro reto aqui. Não tem três. Cadê? Recon chegando Bunk entrando na O Recon chegando Não sendo granada de fragmentação Aviso, Bunk, RPB para reabastecer Aviso, Bunk sem combustível, RPB para reabastecer Reengar chegando, zona segura realocada Estação ativada, os custos das estações de compra foram ajustados Soldado inimigo a caminho Atirador avistado Inimigo aparentemente MEA Tática marcada Marcando blindagem Estação de compra marcada A investigação acabou Os preços voltaram ao normal O tempo do contrato expirou A gente perdeu o alvo O círculo está se fechando Marcando blindagem Quem precisa de baixo calibre? Primeiro socorro daqui Marcando blindagem Marcando FA para aquisição Pega esse lançador aqui O inimigo perdeu seu rastro Você está salvo Operador hostil O objetivo é eliminar o alvo da caçada O objetivo é eliminar o alvo da caçada Realocando a zona segura Realocando a zona segura Realocando a zona segura Alvo da caçada Derrubado Muito bem ML, Tática marcada Marcando um contrato de caçada Já se movendo O alvo da caçada foi marcado Mata ele Marcando o local Lançando o molotório Alvo amigo aqui Marcando o ponto de contra Confirmado, um já foi Morando Cuidado 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 Cuidado